O primeiro ponto é que nós jogamos dentro de casa e a gente precisa impor o nosso jogo, independente do adversário, para que a gente consiga as vitórias. Uma coisa que vem me incomodando bastante é o nosso sistema defensivo. Eu estou fazendo todo o esforço e aplicando todo o conhecimento que eu tenho dentro do futebol para que a gente tenha uma defesa mais consistente, que tome menos gols e, consequentemente, o Marcílio consiga as vitórias. Então está bem estudada a equipe do Cascavel. É uma equipe forte, mas a gente vai saber como jogar contra eles e, de preferência, se defender bem, tomando poucos gols, desde que encaixe esse sistema defensivo, para que a gente consiga realizar uma boa partida dentro de casa e conseguir a vitória, que é importante para nós.